Oi galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Daniel Henrique, estudo no sexto ano B e eu sou do colégio Ipitanga. Vamos falar sobre o cuidado com a nossa saúde. Fica até o final do vídeo. Fazer atividade física é bom demais, não é mesmo? Principalmente se for o ar livre, mas você tem que tomar alguns cuidados que eu vou te falar agora. No verão, para fazer aquela caminhada, você precisa usar roupa leve, óculos escuros, buné e tênis. Ah, e beba muita água e coma comida saudável. Observe o melhor horário para tomar o banho de sol e passe o protetor solar. Sabia o que o verão acontece com a transação e rotação da terra? Isso mesmo, Gustavo. Isso acontece mesmo, você está de parabéns. Esse é meu irmão de cinco anos, pessoal. O verão acontece por conta do movimento de transação e rotação da terra. Eu e minha família amamos passear e dar comida aos peixes. Temos muito cuidado com a nossa saúde. Ai, já ia esquecendo, vocês sabem o que é o movimento de rotação e transação da terra? O movimento de rotação da terra é a terra que gira em torno de si mesmo, que se chama rotação. O movimento de transação é a terra que gira em torno do sol. E aí E aí E aí Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixe seu like Se inscreva no canal e tchau Até os próximos vídeos